Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Conan Exiles Age of War capítulo 2. Neste vídeo estarei a dizer a todos os membros do clã ADM Exiles do servidor, gente, do servidor, amigos do Conan BR, temos mais duas vasos para vocês irem lá. Basicamente são duas vasos, uma delas é a residência da nossa distinta Psicogame, que é a dona deste servidor maravilhoso e outra fui eu que construí ontem à noite e decorreu durante a madrugada e acabei de fazer essa base, caso vocês quiserem formar. Uma delas fica bem pertinho em Nova Asgard e a outra fica bem pertinho da cidade sem nome. Sabem muito bem que também tem lá um obelisco e se caso vocês quiserem pernoitar ou dormir lá e formar algumas coisas, tanto em Nova Asgard como também bem pertinho da cidade sem nome, então venham comigo que eu vou-vos a mostrar quais são as localizações, por isso eu vim aqui para a base inicial porque eu tenho aqui uma pedra transportória, ok? Bem pertinho daqui, ok? Então bora lá! Temos que apanhar aqui esta pedra, se caso vocês estiverem aqui bem pertinho do deserto, esta é a nossa base inicial, eu vou pôr já aqui em modo primeira pessoa, ok? Então vamos procurar umas, não é esta, norte da Dagan, ok? Ou este ninho de gelo também, não é caminho do penitente também, não é norte em costas congeladas, ok? Não, não... Ah, sou do barraco mamuteiro, ok? Sou do barraco mamuteiro e vamos para lá, notem o sou do marco mamuteiro, ok? E então chegamos aqui à residência da nossa distinta Mariana Psico Gamer, ok? Ela foi feita ontem, foi eu que fiz em live, ok? Fiz em live e fica bem perto dali da Nova Asgardas. Caso vocês entrarem aqui então, é só abrir as portas, não se esqueçam de fechá-las, ok? Para ninguém entrar e ela fica bem aqui neste sítio que vou vos dizer agora, bem pertinho da Nova Asgardas, ok? E tem muita coisa, muita coisa que vocês poderão formar aqui neste sítio, bem como também apanhar alguns lacaios que vocês quiserem. E também tem aqui, a gente, tem aqui a pauta de moedas caso vocês quiserem buscar para as vossas bases. Então, a segunda base, ok? A segunda base fica, fica bem pertinho da cidade sem nome, ok? Por isso vamos para lá. Deixa-me ver aqui, deixa-me ver não. Ah, Norte Sargenta dos Desertores. É esta aqui que vocês devem, então, apanhar, ok? Por isso vamos até lá, que eu quero, vou-lhes mostrar essa nova base que eu construí durante a madrugada. Começou ontem à noite, ok? Começou ontem à noite e terminei de madrugada, era para aí uma hora da madrugada, ok? Por isso vamos a começar por aqui, combinado. E como vocês podem ver, ela está bem pertinho, bem pertinho, aqui da cidade sem nome, ok? Então, aqui é a porta das traseiras. Tem aqui um estábulo, bem como também uma rodadador que eu tive o cuidado de colocar aqui. Aqui, caso vocês quiserem trazê-la cá, ou vierem aqui para estes lados, ok? Este é o armazém. Vocês podem aqui colocar, seja o que for, baús. Bem como também tem aqui uma enorme cozinha. Este é o meu quarto que eu dormi durante esta noite. Está bem bonito, ok? Mas caso vocês quiserem dormir, tem outros quartos aqui, mais adiante, ok? Que é a cozinha. Vocês podem almoçar aqui, cozinhar aqui, ok? Também tem aqui uns baús que vocês podem colocar itens de cozinha, ok? Itens de cozinha. Se caso vocês quiserem colocar aqui outros baús, eu vou ter o cuidado de colocar aqui, que ainda não coloquei, é o armazém, podem pôr de tudo. E aqui eu coloquei também a pedra transportória. Aqui é um quarto, eu coloquei duas caminhas, ok? E aqui é sala de feitiçaria, ok? Também tive o cuidado de colocar. Aqui pôs um corral pequeno, porque o corral grande não dá. Se caso vocês quiserem colocar outro corral, podem pôr à vontade. Acho que tem espaço para isso. Combinado? Aqui é a nossa ferraria. Tem tudo, gente, tem tudo, ok? E aqui é a tinturaria, ok? Também não couve aqui. E eu coloquei ali naquele cortinho bem pequenino. Aqui é a saída. Vocês podem entrar tanto nas portas traseiras como também aqui. Combinado, gente? Espero que vocês tenham gostado destas duas novas bases aqui no servidor. Amigos do Conan BR, ok? E é isto, gente. Espero. Deixem aí um comentário. Me digam aí se vocês gostaram destas duas novas bases. Que acho que vão facilitar as vossas viagens. Tanto para ali para Asgard, como aqui bem pertinho da cidade sem nome. Ok? Beijinhos. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.